Oh, você não tem motivos, perdeu seu bem, seu fim, seus amigos E você vai fazer Eu vou adorar, simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus amou, bendiga a terra 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 O choque não pode ainda adorar Se não tem motivo pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas eu adoro ver o que tu faz Eu adoro ver o que ele é Eu sou dele e tudo é dele O jovem, você não tem motivo Perdeu seu bem, seu fim, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus amou, bendiga a terra Eu vou adorar Deus me deu, Deus amou, bendiga a terra Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Aê-la noia, aê-la noia, aê-la noia. Aê-la noia, 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 aê-la noia Deus te deu, Deus te amou E que você achar o nome do Senhor Aê, Deus te amou Aê, Deus te amou